a a de aveia a aveia a de abelha a abelha a de abelha a de abelha comendo aveia b b de balão b balão b de baleia b baleia b de baleia segurando o balão c c de cadeira c de cachorro c de cachorro sentado na cadeira d d de dedo d dedo d de doce d doce d de dedo enfiado no doce e de elefante e elefante e de escada e escada e de elefante subindo a escada f f de flor f flor f de foto f foto f da foto de linda flor g g de gorro g de gorro g de gato g gato g de gato usando o gorro h h de hospital hospital h de hipopótamo h de hipopótamo passeando no hospital e e e de índio e índio e de injeção e injeção e de índio tomando injeção j 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 na janela K de kiwi K de kiwi K de kiki K de kiki K de kiki comendo seu kiwi. L de lata L de leão L de leão segurando a lata. M de moto M de macaco M de macaco Andando de moto Letra N N de nariz N de neve N de nariz coberto de neve. O de ouro O de ouro O de ovo O de ouro P P de pipa P pipa P de pato P de pipa cheia de patos. Q Q de queijo K de queijo K de kuati K de kuati K de kuati comendo queijo. R R de rato K rato R de rádio R de rato ouvindo o rádio. S. S de sapo. S, sapo. S de sopa. S, sopa. S de sapo comendo sopa. T. T de tatu. T, tatu. T de toca. T, toca. T de tatu dentro da toca. U. U de urubu. U, urubu. U de uva. U, uva. U de urubu comendo uva. U. V de vovó. V, vovó. V de vovó. V, vovô. U. V de vovó. Juntinho com o vovô. O. O. X. X de xícara. X, xícara. X de xerife. X, xerife. X de xerife segurando a xícara. Z. Z. Z de zangada. Z, zangada. Z de zebra. Z, zebra. Z de zebra, zangada. Z. Zangada. Muito bem. Amiguinhos, vocês aprenderam hoje todas as letras do alfabeto e os sons que elas fazem. E me conta, gostou do videozinho de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!